A coisa aqui não está nada boa. A gente vai dar uma olhada juntos aqui no price action do Bitcoin, porque essa tendência aqui de baixa parece não querer acabar. Eu vou mostrar para você aqui regiões aqui no gráfico de alvos bearish para você quiser fazer operação de short ou quiser aqui comprar Bitcoin. Eu vou mostrar para você exatamente as regiões que eu vou estar dando aqui all-in, comprando all-in aqui Bitcoin nesse bull market, porque eu acredito que esse bull market aqui está longe de acabar. E esse gráfico aqui do cenário de distribuição do e-coffee está tomando forma. A gente está aqui numa região limite desse gráfico. Eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo realmente uma região de extremo perigo para o Bitcoin. E a gente vai olhar também juntos aqui o price action do Ethereum, para onde o Ethereum aqui agora pode ir. E se você não está aqui ainda, participe do grupo Telegram. Faltam menos 60 pessoas para bater aqui, 8 mil membros. Com certeza é um grupo aqui que vai ajudar você bastante. E pessoal, muito obrigado. O meu último vídeo aqui teve mais de 1.500 likes. Vocês são realmente incríveis. Deixa o like para apoiar aqui os meus conteúdos. E eu vou pedir para você aqui também um apoio nesse vídeo muito especial, que com certeza vai ajudar aqui uma pessoa que está precisando muito. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, a coisa não está muito boa para o Bitcoin aqui, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui que a gente pode esperar aqui agora, porque o cenário para mim é bearish, tá? É muito bearish, não só porque a gente está aqui quase aqui beliscando, né? A gente quase perdeu aqui esse último fundo, tá? Então, a gente está aqui em um abisminho aqui nesse gráfico aqui. E também esse gráfico que eu mostrei para vocês aqui em um dos vídeos do canal. Vou deixar aqui o link aqui em cima, tá? Fui um dos primeiros a falar sobre esse cenário aqui de distribuição do e-coffee. Vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhadinha nisso aqui, porque é muito importante. A gente está em uma região aqui agora, uma região de total limite aqui, pessoal, porque esse cenário pode tomar forma. A gente pode buscar regiões aqui bem mais abaixo, tá? Que acho que a maioria das pessoas não estão esperando. Então, vou mostrar para vocês aqui os cenários bearish e aonde é que eu vou comprar Bitcoin, pessoal. Porque aqui tem regiões bem interessantes aqui nesses alvos que eu quero mostrar para você, tá bom? Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora, né? O que a gente pode esperar do Bitcoin, porque é o seguinte, a gente está aqui claramente em uma tendência de baixa em diversos tempos gráficos. Então, a gente pode ver que agora a gente está fazendo cada vez fundos mais baixos, fundos descendentes. Então, aqui nesse momento, a gente estava querendo fazer aqui um... Querendo fazer um pivô de alta, pessoal, né? Mas a gente não conseguiu romper aqui essa região dos 46.400, que é, inclusive, eu mostrei para vocês aqui nesse gráfico da BLX, deixa eu mostrar esse gráfico para vocês de novo, que a gente tem que conseguir aqui no gráfico da BLX, no gráfico semanal, tá? Pegando aqui essa média do... A média aqui, ó, da média móvel exponencial de 20 semanas, a gente ficar acima da região dos 46.000, né? Ontem estava aqui na região dos 46.400, agora aqui a gente está na região dos 46.148, tá? É importante a gente conseguir aqui fechar essa semana, né, pessoal? Que nesse momento aqui a gente está sendo rejeitado aqui por essa média, né? No semanal. É importante fechar a semana aqui agora acima dessa média aqui para a gente não entrar aqui numa região perigosa do Bitcoin, simplesmente quer reverter aqui esse bull market, né? Porque a gente viu que essa média aqui agora, a média das 20 semanas aqui exponenciais, né? Ela realmente teve um suporte muito forte lá no bull market de 2017. a gente não quer aqui, né, ficar abaixo dessa média, tá bom? Então, isso aqui é bem importante para a gente acompanhar, tá? Então, pessoal, vamos olhar aqui então o que a gente pode esperar do Bitcoin, tá? No cenário mais bearish, porque enquanto a gente não romper aqui, ó, fazer um pivôzinho de alto aqui, pessoal, e romper essa região aqui, ó, dos 46.000, botar aqui 46.800 mais ou menos, eu vou continuar acreditando aqui, tá? Numa tendência de baixo e olhar, tá olhando mais para baixo aqui para o berço do Bitcoin, tá? Então, se o Bitcoin romper essa linha aqui, ó, essa linha de tendência aqui agora, dar um sinalzinho aqui agora, né, e romper esse fundinho aqui que ele fez, ó, essa região aqui mais ou menos, daí eu vou estar começando a olhar para cima, tá? Antes disso, pessoal, tá? A coisa não está muito bonita para o Bitcoin aqui agora, que a gente está claramente aqui fazendo aqui, né, buscando aqui fundos descendentes aqui, né, fundos mais baixos, e eu vou mostrar para você aqui alvos importantes para você ficar atento. Antes de mais nada, pessoal, eu quero pedir para você aqui uma atenção especial nesse vídeo, eu quero ajudar uma pessoa, tá? Na verdade, duas pessoas aqui, né, uma pessoa quer ajudar a outra, e, na verdade, o Nicolas do canal aqui, a Tribo do Trade, tá? Ele pediu para mim aqui, ó, fazer aqui uma divulgação dessa moça aqui, dessa senhora aqui, Josiele, que ela está passando necessidade. Então, realmente, aqui é uma história que me convolveu muito, porque me fez lembrar aqui da minha infância, tá? Essa senhora aqui está passando exatamente o que a minha família passou, que a minha mãe, ela me lembrou muito a minha mãe, tá? Então, das dificuldades que a gente passou quando eu era criança. E eu vou dar um play aqui nesse vídeo do Nicolas, tá? Para você entender. E se você puder ajudar com essa pessoa, realmente vai fazer muita diferença, né, qualquer valor aqui, tá? Realmente é uma história real, o Nicolas foi atrás, é um cara que eu confio muito aqui, né, ele tem realmente um bom coração, quer ajudar várias pessoas, tá? E, realmente, aqui, com certeza você pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Então, vamos dar um play aqui para eu dar uma olhadinha aqui que o Nicolas falou com a Josiara aqui. Fala aí, pessoal, tudo bom? O Nicolas aqui, cara, vou mostrar para vocês só uma oportunidade de muita hora aí para vocês poderem fazer o bem, beleza? Quem já acompanha o grupo do Facebook sabe que, volta e meia, a gente traz algumas campanhas aí, algumas coisas para poder ajudar pessoas, tá? Isso daí já é algo do grupo desde o começo. A gente procura fazer isso com mais calma, assim, para não ficar algo tão rotineiro. E teve um caso que chamou muito a minha atenção, porque ontem eu fui compartilhar um meme, né, um meme muito bom, por sinal, desse daqui, ó, que a Volkswagen fabricou, me ligou por casal de anões, aí estava aqui, ó, o ruim é porque ele só pode dar carona para outros anões, o bom é que ele só pode ser assaltado por anões, né, esse toquezinho. E nessa daí eu fui ler os comentários aqui, né, que sempre tem uns comentários engraçados, não estou mais achando aqui, mas um dos comentários que me chamou a atenção foi da Josiele, que ela botou assim, alguém para me ajudar com gás e alimentos, por favor, sou mãe de duas meninas, meu pix é E51994774008, número de celular, mora em Rio Grande do Sul, cidade de Tramadaí. E quando eu entrei no perfil, eu vi outras publicações dela pedindo ajuda, tá? Então, que realmente, ela falou aqui, ó, das duas filhas, tal, estou em pânico e desespero, e depois aqui, mais uma publicação dela, e, cara, eu já estive nessa situação, eu sei como é desesperador, eu sei como é difícil, então, eu resolvi trocar uma ideia com ela, ver se esse perfil aqui, realmente era ela que estava aqui, quem estava aqui, quando você abre aqui a foto, ó, mostra ela, as duas filhas, uma casa simples e tudo mais, e, cara, aquele detalhe, a gente vai ajudar as pessoas, a gente tem que ver se, realmente, as pessoas são quem dizem ser, né? Então, eu chamei ela no privado aqui, e acabei de fazer uma call e vídeo com ela, que eu vou mostrar para vocês aí, e, cara, eu gostaria de ver com vocês, quem puder ajudar, quem puder colaborar, para poder ajudar ela, tanto ela quanto as filhas, o marido tão desempregado nessa fase de Covid, eles moram em Tramandaí, eu sei que o alcance desse vídeo pode ser interessante, não só pelo meu canal, pelo grupo e tudo mais, pelo Telegram, enfim, de repente, pode ter alguém na cidade de Tramandaí também, que pode, ou conhecidos em Tramandaí, que, de repente, pode ajudar o marido dela a arranjar um emprego aí de servente, quem precisa falar com ela, vou marcar ela na publicação no Facebook, e vou deixar o link do perfil do Facebook dela também aí, para caso alguém quiser dar mais uma ajuda, além, de repente, do Pix, enfim, se quiser trocar uma ideia com ela, fiquem à vontade, beleza? Eu vou deixar o triste do vídeo aí para vocês, tá bom? E, cara, quem puder ajudar, vai ser foda. O teu marido, ele faz o que hoje? Ele agora está desempregado agora, mas ele tem experiência como servente. Sabe que eu já recebi muita crítica já, porque as pessoas, em vez de ajudar, eu critico as pessoas, porque as pessoas não estão sabendo o que está acontecendo na minha casa. Eu fui muito criticada num grupo ali, num grupo que eu fui. Então, daí, eu achei... Tem coisas, assim, que me deixa ruim, sabe? Por causa das críticas, tem pessoas que... Ai, mas... Mas tu tem marido, mas vocês estão... Estão passando na cidade. Está difícil o serviço aqui na nossa cidade, muito difícil. Aqui é só temporada. Você tem que conseguir na temporada para garantir no inverno. E aqui, com essa pandemia, eu estava empregada. Só que daí, com essa pandemia, eu tive que... Fui despedida, eu fui. Então, daí, a gente começou a catar latinhas para poder sobreviver um pouco. Mas daqui, como é frio agora, então, daí, está difícil ter a latinha, está difícil. Está tudo muito difícil. Eu fui muito criticada por causa de perfil fake também. Pegaram minha foto, uma foto das minhas filhas, para dar golpe. Então, tudo isso aí também está me prejudicando. É legal você mostrar quem é você. Eu liguei para ver isso daí, para ver se era você, se tinha as crianças, se estava na casa com as paredes de madeirite, como eu vi. Porque, realmente, é para já que está precisando. Bom, é isso. Eu vou gravar aqui o vídeo. Vou separar uns trechinhos rapidinho dessa conversa aqui. E, pelo menos, vou mostrar que você é você já no meu vídeo. E vou divulgar aí nas redes sociais. Pode divulgar lá. Pode ficar tranquilo. Não tem problema nenhum. Até mostrar meu rosto também, para quem conhece. Para saber quem é também. Porque, como está dando muito golpe aí de perfil fake, de tudo que está acontecendo, pode mostrar meu perfil. Pode mostrar... Esse vídeo pode mostrar também, que assim, a pessoa vai saber quem sou. Também. Não tem problema nenhum. Que eu não... Era isso, então. Tá bom. Também. Qual que é o nome das meninas mesmo? É... É Pietra. Pietra. Zeisano. E Isabela, quatro anos. Bom, então é essa oportunidade que eu tenho para mostrar para vocês hoje, tá? É... A oportunidade de fazer a vida de alguém melhor. Então, como eu disse, quem puder ajudar, tá? A Josiele, pô, ia ser muito da hora. Tá? Então, meu... Ajuda, divulga esse vídeo aí. Marca alguns amigos aí na publicação, se estiver no Facebook. E... Bora ver o que a gente consegue fazer para poder ajudar essa família. Valeu, pessoal. Então é isso aí. Valeu. Falou. Essa história aqui me comoveu muito, pessoal, porque essa senhora aqui, a Josiele, está passando exatamente o que a minha mãe passou há 30 anos atrás, né? Inclusive, na mesma região, a minha mãe e lá, a minha família, teve que mudar para a cidade de Imbé, né? O litoral gaúcho. Eu sou de Porto Alegre. E quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe passou muita dificuldade, né? Ao ponto de a gente ter dificuldade para poder, né? Comprar alimentos, né, pessoal? Isso aí é uma situação muito ruim, tá? E, para mim, essa senhora está vivendo aqui exatamente o que minha mãe passou lá há 30 anos atrás, tá? Me comoveu muito essa história. Então, se você puder ajudar com qualquer valor aqui, faz um pix aqui de 5 reais, que seja, você não paga nenhuma taxa, né? Qualquer valorzinho que você puder aqui, se eu conseguir ajudar você, né, com conteúdo aqui, qualquer coisa que eu conseguir ajudar você, se você puder ajudar essa pessoa com qualquer contribuição, com certeza, você está fazendo uma coisa de bem aí. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para o vídeo de hoje. Então, só lembrando que eu vou deixar os contatos da Josiele aqui na descrição do vídeo para quem puder ajudar. Então, vamos lá, pessoal. O que eu estou olhando aqui para o Bitcoin nesse momento é o seguinte, ó. Bom, a gente está botando aqui. O que eu estou imaginando? Pensando como baleia aqui. Nesse momento, pessoal, tá? Muita gente entrou em long nessa região, nessas regiões aqui, tá? E aonde as pessoas vão botar aqui os seus top loss, né? Provavelmente vão botar aqui abaixo dessa região dos 42, né? Inclusive, né? Se eu for entrando aqui no long nessa posição, eu vou botar aqui os meus stop loss, ó. Provavelmente abaixo dessas regiões aqui, ó. Nessas regiões aqui, mais ou menos, né? Aqui nessa região aqui dos 40 mil dólares, mais ou menos, né? Ou até aqui um pouquinho mais acima nessa região dos topos aqui, ó. Então, esperando que o preço não busque abaixo desse topo aqui, na região dos 41, mais ou menos, tá? Então, provavelmente a gente vai ver aqui, pessoal, os market makers aqui também, né? As instituições jogando o preço pra baixo, né? Um pouquinho mais pra baixo pra poder pegar mais liquidez aqui antes do preço subir, tá? Isso aqui eu tô acreditando mais agora aqui, né? Porque muitas pessoas, inclusive eu ontem, acreditando que a gente tava buscando um fundo pro Bitcoin e pra mim parece que esse fundo aqui ainda não ocorreu, tá? Eu mostrei pra vocês também aqui no último vídeo, né? Sobre o gráfico da BLX aqui. A gente viu essa média aqui, média no diário, né? Essa média móvel aqui exponencial de 200 dias que a gente bateu exatamente aqui nessa média, pessoal. Foi aqui, ó, cirúrgica essa média aqui, tá? Foi incrível, né? E essa média aqui a gente buscou em março de 2017, né? Há três anos atrás a gente teve o suporte dessa média aqui, tá? Só que a gente não foi aqui ainda a gente bateu nesse topo anterior aqui, pessoal, mas a gente tem aqui um espaço, na minha opinião, até olhando o RSI, enfim, a gente tem um espaço pra cair ainda mais um pouquinho, na minha opinião, tá bom? Então, eu tô olhando aqui mais pra baixo nesse momento do Bitcoin até a gente começar a conseguir fazer aqui, né? uma... Consegui fazer aqui um fundo mais alto, tá? Nesse momento aqui eu tô olhando regiões mais pra baixo. Então, o que eu tô olhando aqui agora pro Bitcoin é o seguinte, ó. Primeira questão, pessoal, tá? Eu vou fazer aqui uma extensão Fibonacci que eu gosto de fazer bastante aqui, tá? Vocês já estão acostumados aqui nos meus vídeos. Tá? Então, pra mim aqui, ó, o que eu tô olhando aqui agora? Pegando desse topo aqui, tá? Até esse fundo que o Bitcoin fez, né? Puxando essa atraçãozinha aqui, ó, pessoal, a gente pode ver que o Bitcoin respeitou essa extensão Fibonacci aqui muito bem, ó. Então, a gente pode ver que a gente teve, né, suportes aqui, ó, suportes nessa região do 0,386, né? Aqui o... Vou até botar aqui pra gente poder ver esse suporte direitinho. Suporte aqui também, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Suporte também. Aqui também, ó, pessoal, regiões aqui, ó. Bateu no 0,386, a gente teve suporte, né? Depois resistência nessa região do 0,386 que a gente tá aqui agora, tá? Então, essa extensão pra mim tá mostrando claramente aqui que ela tá funcionando muito bem, tá? A gente foi buscar aqui praticamente o 100% de extensão, tá? quase 100%, a gente não chegou exatamente aqui agora, ainda nessa extensão de 100%. Então, os alvos que eu tô olhando pro Bitcoin agora, pessoal, é isso aqui, ó, tá? Nessa extensão Fibonacci. A gente tem aqui, se a gente romper, perder essa região dos 42 mil dólares aqui, eu acredito que a gente vai buscar não só essa extensão de 100%, né? Buscar aqui, ó, essa região dos, né, do... mais ou menos aqui do 1,272, tá? Na região dos 36 mil dólares aqui, 874. A gente tem aqui no 1,41 aqui, tá? Nessa extensão, que daria aqui nos 30 ponto... 34 mil 324 e aqui no 1,68, tá? Que essas aqui são as regiões também que a política do Bitcoin pode buscar aqui ainda que é o número de ouro aqui, tá? Ele poderia buscar isso aqui, né, fazendo aqui realmente um cenário bem pesado aqui, né, cenário de distribuição aqui, buscando bem lá abaixo, né, pra depois aqui a gente poder voltar subir com o preço, tá? Obviamente aqui não é garantido que esses níveis vão buscar, tá? O que eu vou fazer aqui agora, tá? Unindo isso aqui, unindo esses níveis aqui, tá? Com o CPR, tá? O CPR que é um indicador que eu uso bastante aqui nos meus vídeos, tá? Pra mim que parece, ó, que o R3, tá? O R3 CPR é o suporte mais... mais baixo aqui que o Bitcoin vai ter, tá? Nessa região aqui dos 30 mil dólares, mais ou menos, né? Seria aqui nos 30 mil e 300, tá? Então, eu estarei olhando aqui essa região dos 30 mil e 600, tá? Que eu acho que vai ser difícil o Bitcoin buscar, tá? Sinceramente. Mas o que eu vou fazer? Eu vou botar a ordem mais ou menos nessa região aqui também, né? Então, eu estou olhando esses níveis do CPR aqui. Então, essa região aqui dos 38 mil e 667, né? Junto com essa região do 172. Então, aqui tem uma região interessante, ó. Então, do R2 do CPR mensal que a gente perdeu o R1, tá? O R1 do CPR a gente já perdeu, né? Então, a gente perdeu aqui as linhas que voam central, a gente perdeu a região aqui do R1 do CPR e agora aqui vai buscar provavelmente essa região do R2, tá? Então, aqui provavelmente eu acredito que o Bitcoin pode buscar essa região aqui dos 38 mil e 667. Vamos puxar aqui o VPVR também junto para ver se a gente tem algumas confluências aqui, ó. Para mim parece, pessoal, que o suporte mais forte que o Bitcoin vai ter aqui vai ser essa região aqui, ó, do 1,272, tá? Então, esse gráfico está bem poluído aqui, está um pouquinho ruim de ver, tá? Mas, onde é que eu estou olhando aqui agora? Onde a gente vai ter confluência, né? Então, para mim aqui, ó, de suporte, né? Essa região aqui entre 38 mil e 766 até essa região aqui dos 36 mil e 874 são regiões que eu estou olhando aqui, tá? Provavelmente eu vou botar aqui boa, né? Boa parte aqui de compra dessa região porque é mais garantido de pegar essa região aqui, tá? Mas eu vou botar aqui também, pessoal, ordem aqui também nessa região aqui do POC, tá? Que é essa região aqui que tem mais volume de compra que está aqui nos 34 mil e 300 mais ou menos e botar aqui no número de ouro também, tá? Que é essa região aqui dos 30 mil 661 que eu acho que vai ser bem difícil de pegar mas eu vou estar olhando esses níveis aqui também, tá? Então, essas são as regiões aqui que eu vou botar ordem de compra Bitcoin que você pode fazer aqui, né? Se você entrar na operação aqui, por exemplo, de... uma operação aqui de short você pode colocar esses alvos também aqui, tá? São alvos interessantes que com certeza assim, você pode ter uma noção para onde o Bitcoin pode ir aqui agora, tá? Isso aqui não é garantido, tá, pessoal? Mas é o que eu estou mais acreditando aqui nesse momento porque o Bitcoin está mostrando aqui que não está aqui conseguindo fazer uma... romper essa linha de tendência aqui agora dar sinal nessa região aqui, tá? Então, o que eu estou acreditando mais aqui agora se a gente perder esse fundo aqui agora nas 42 é para onde eu vou estar olhando, beleza? Mas aqui se ele conseguir aqui romper essa linha dar um sinal nessa linha aqui agora e buscar subir aqui acima dessa região dos 46 mil aqui, 600 aqui para até 46 mil e 800 daí a gente vai poder aqui mudar um pouco a história e buscar aqui começar a fazer fundos topos aqui ascendentes aqui com, né? Fundos ascendentes aqui no caso, tá? Isso que eu gostaria de olhar para o Bitcoin, tá bom? Então, pessoal isso aqui eu estou lendo para o Bitcoin aqui agora, tá? Então, fique de olho nesse gráfico também aqui no sinal de distribuição do e-coffee que para mim a gente pode fazer aqui se a gente perder essa região a gente pode fazer aqui cair bastante aqui nessas regiões que eu falei para você nesse vídeo, tá bom? Vamos olhar aqui então o Ethereum, né? O Ethereum da Monatim que está acontecendo com o Ethereum aqui também antes de mais nada, pessoal se você está gostando aqui do vídeo, tá? Não esqueça de deixar o seu like compartilhar esse vídeo com seus amigos e também se inscrever no canal ativando todas as notificações para você não perder nenhum vídeo e também se você quiser aqui ficar mais por dentro do que está acontecendo no mercado de criptomoedas participe aqui do grupo do Telegram, tá? Porque tem aqui quase 8 mil membros faltam 60 pessoas para atingir aqui 8 mil membros então vai lá, participa porque esse grupo está ficando aqui bem interessante várias pessoas contribuindo eu mesmo pego ideias aqui, tá? para minhas próprias análises aqui ontem eu publiquei um gráfico aqui que uma pessoa colocou que eu achei bem interessante faz bastante sentido então é realmente o pessoal contribuindo um com o outro nesse grupo aqui realmente vai fazer toda a diferença tá, pessoal? Vamos olhar aqui então o Ethereum porque o Ethereum é o seguinte, ó o Ethereum a gente perdeu aqui nessa... a gente perdeu aqui agora aqui, né, pessoal essa linha de tendência que vem lá de trás, ó a gente perdeu essa região aqui agora tá? tá abaixo dessa região aqui agora vamos ver o que vai acontecer com o preço do Ethereum num cenário bearish que também o Ethereum não está conseguindo romper essa região aqui, ó vamos puxar essa... mas vamos fazer um zoom aqui no gráfico agora o Ethereum está com dificuldade de romper, né essa... de buscar essa região aqui, ó dos 3625 aqui mais ou menos então conseguir retestar essa região aqui pra poder fazer aqui um pivô de alta, né e conseguir realmente voltar a subir com o preço o Ethereum vai depender do Bitcoin somente, tá, pessoal? Enquanto o Bitcoin cair o Ethereum vai cair também então é importante acompanhar sempre o preço do Bitcoin então pra mim é que agora, pessoal o Ethereum faria a mesma coisa aqui, tá? eu vou olhar aqui umas extensões Fibonacci nesse momento mas eu acredito que desse canal que o Ethereum estava aqui respeitando eu achei um canalzinho que estava respeitando bastante tempo aqui ele tocou esse canal aqui três vezes praticamente então ele poderia retestar aqui o topo desse canal nessa região aqui mais ou menos dos 3 mil dólares, tá? é isso que eu estou acreditando aqui pro Ethereum vou fazer essa extensão Fibonacci também aqui no Ethereum só pra gente dar uma olhadinha pra onde que ele pode ir, tá? então pegando também desse topo aqui tá? nessa região aqui dos 4.385 que o Ethereum foi buscar até esse fundo aqui mais ou menos na região dos 3.545 até fazer essa retração aqui tá? então aqui a gente pode ver que o Ethereum foi buscar na extensão Fibonacci a região de 1.272 cravado aqui, pessoal tá? então teve esse pote no meio 1.8 aqui no meio 1.8 dessa extensão aqui ficou brigando muito feio mas ele ficou aqui entre a região dos 7.86 até a região de 1.272 aqui, tá? agora aqui esses alvos que eu estou olhando para o Ethereum região de 1.41 se ele perder aqui e fazer um pivô de alta buscasse a região pivô de baixa, desculpa buscasse a região aqui do 1.14 1.41 desculpa então a região aqui dos 2.980 que seria aqui esse canal também esse canalzinho que eu estou olhando aqui agora então pra mim o Ethereum pode aqui agora se o Bitcoin começar a perder força pelo menos buscar a região aqui dos 3.000 dólares, tá? e realmente seria aqui uma queda bem forte pro Ethereum aqui se a gente puxar ó pessoal desse do topo aqui se ele cair pra região dos 3.000 dólares vai ter uma queda aqui muito forte de 33% pelo menos aqui, tá? 30% mais ou menos pro Ethereum isso que eu vou estar acompanhando aqui agora mas ele poderia buscar aqui até mais abaixo nessa região aqui do 1.618 que é uma região que geralmente nessas extensões os preços costumam buscar que agora aqui está na região de 2.826 dólares tá bom? então essas extensões aqui estão funcionando muito bem pra mim mostram que regiões bem importantes aqui de suportes aqui do preço tá bom? pessoal pessoal então basicamente eu tenho pra vocês aqui nesse vídeo é isso, tá? vou só comentar aqui algumas coisas aqui agora em relação aqui a parte de sentimento porque porque que eu acho que o Bitcoin vai cair também aqui, tá? a gente tem aqui ainda uma a gente tem aqui o long short ratio aqui muito alto ainda, tá? na região 2.6 a gente tem aqui o open interest muito alto também tá? então o pessoal aqui ainda com a dominância do Bitcoin pessoal caindo muito a gente tá na região de 40.4 aqui, tá? 40.5 então a dominância caindo muito forte né? e a gente vê aqui o pessoal comprando ainda querendo comprar shitcoins até próprio no grupo do Telegram aqui eu vejo o pessoal comprando falando muito de shitcoins né? então o mercado tá muito propenso aqui a risco e isso aqui com certeza os market makers aqui, as baleias vão querer tirar proveito, tá? então fiquem atentos aí, proteja seu capital não fique comprando aí shitcoins sem ter um gerenciamento de risco aí porque você pode ser surpreso tem uma surpresa aqui do Bitcoin caindo aí abaixo dos 40 mil dólares né? isso aqui pode levar aqui realmente o mercado aqui a loucura né pessoal? se bem que a gente tá aqui ainda no Fear and Greed isso aqui a gente tá aqui numa região de medo 21 mas ainda a gente poderia cair muito mais aqui nesse gráfico que mostra aqui por exemplo lá em mais ou menos em março de 2020 a gente caiu na faixa de 9 aqui, tá? eu acho que vai ser um pouco difícil a gente cair tanto assim na região de 9 mas eu acredito que tem espaço pra gente cair ainda mais aqui a região de 21 ainda tem um espacinho aqui pra botar um pouco mais de medo na galera aqui liquidar mais gente pra depois o preço voltar a subir tá pessoal? então o vídeo de hoje foi esse só um pirente pra vocês aqui em relação ao preço do Bitcoin e Ethereum amanhã a gente dá uma olhadinha o que mais pode acontecer aqui fazer uma análise mais detalhada não só do Bitcoin mas vou olhar aqui algumas principais altcoins também que o pessoal pedia aí tá? então tem um link aqui na descrição do vídeo também pra você votar nas altcoins que você quiser mais vou dar uma olhadinha também no grupo Telegram que o pessoal tá mais falando pra poder aqui preparar o conteúdo pra vocês aí tá bom? então deixa o like aí se inscreve no canal ative todas as notificações e eu vejo você aí muito em breve um abraço um abraço Tchau 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 Tchau